Oito e quarenta e quatro, rapaziada, o sexto Deu pra melar nota, deu uma saída da vizinha Chama na calanga Olha o manezinho já alto, esquentando o ombro dos mamutes A bandeira tremulando, tá enrolada Mas o mamute tá batalhando Dá pra ver a terra daqui, rapaziada Vai dar bem baixinha, vai dar Chama na calanga Deu duas ciobinhas Até arachimola deu, duas arachimola Chama na calanga, José Domingos, Franca, São Paulo Olha a Beatriz, juruba, isso é perigoso Já lá fora, juruba Assim por a minha filha É o de Moreira André Lima, Bartolomeu, Rio de Janeiro Keila Tereza Daniel Viana, Ivonei de Santos Felipe 29, 1988 Chama na calanga, Felipe Francinete Santos Anderson Santos Perguntou quem é o cantor que canta as músicas É eu mesmo, André Chama na calanga O mamute pescador cantou Alexandre Lins Eli Avelar, São Luís do Maranhão Herbert de Carvalho Lucas do Rio Verde, Mato Grosso Alex Dias Alex Dias Lucas do Rio Verde Pra mim é o nome de uma pessoa Mas é o nome da cidade, rapaziada Mato Grosso Altamim Mimica Rávio Motos Paraisópolis Zona Sul Morubi Joabe Joaquim Barra de Guabiraba Chama na calanga Augusto Gracine Miranda Mato Grosso do Sul Chama na calanga Olha o Araximbó lá, rapaziada Olha ele cantando Cante Cante pro irmão Mutinho Cante Que olhão, meu filho Você é pequenininho Mas tem um olhão Ele vai pro atoleiro Deu quase um balto e fecha Pra tá pro outro tamanho Chama na calanga Vamos pro sete Agora a sapo curando tá pelo meio Os bugigueiros na praia que gostam Olha ela Veio duas dessas A gente vai mudar no atoleiro Amor da mamute Chama na calanga Nove sete, rapaziada É o sétimo Só faltam quatro É o lixa Chama na calanga Chama na calanga Wilson Júnior Jordão Amadores S.A. Felipe Almeida Salvador William Tatu De Cordeiro Rio de Janeiro Fábio André Xangrande Roberto Calvete Comendador Soares Rio de Janeiro Chama na calanga Devagarzinho Devagarzinho Hoje tá devagar Rapaziada Mas vai melhor Devagarzinho O importante É o escopo tá no lugar O tempo tá avançando Olha o Saramu Olha ele Rapaziada Olha a baiba Olha que baiba Aguizantune Chama na calanga Esse vai pro atoleiro Tá molinho De gordo Rapaz Olha a mariquita Vovó Minha filha Que oião Oi mamutinho Olha a Malu A mamutinha Malu Chama na calanga Rapaz Que oião Minha filha Vai-se embora Minha filha Vai-se embora Já fundou Bota o lixa Pra cá Juruba Ariocó Tá bom Tá bom A gente não pode reclamar O Cormu Tá se pegando Bota ela Juruba Cuidado Que ela me morde Juruba Ela tá com o nalho Amarrado Rapaziada Olha o que fizeram Com a bichinha Amarraram o nalho Nela Pra enforcar a bichinha A gente vai salvar Minha filha Vou ser agorinha Vou botar Tá vendo Olha o que o pessoal faz Amarrou o nalho Acorda juruba Tava enforcando a bichinha Rapaz Que malvadeza Tá livre Minha filha Vá-se embora Vá com Deus Vá-se embora É bem É bem É bom demais Esforcaram a bichinha Rapaz Deram um nó No pescoço da bicha Né Juruba Maldade Olha aí rapaziada E ela ainda mordeu Mais saraboneta Vá pra ela Que ela vai Ela vai Descubrir ainda Vamos pro oitavo Rapaziada De grão em grão A galinha chupar Chama na calanga Vem cuidar de mim 34 rapaziada 9 e 34 Pelou a nota Dos mamutes A esperança é a última que morre A gente o mamute nunca morre Olha aí rapaziada Tava ruim Tava ruim Tava ruim Olha ele rapaziada Chama na calanga E aquele sal especial Pra um grupo Fã dos mamutes Chama na calanga Ali a Santos Júlio César Meu parceiro de Ibaúba Marquinho Arthur Brandão De Maceió Chama na calanga Euclides De Natal Jean Fabiano E o paisito Chama na calanga Todos do grupo aí Fã dos mamutes Que tá dando aquele apoio Os mamutes Chama na calanga Vem meuzinho Melo a nota Rapaziada A bandeira dos mamutes Enrolada Tremulando E os mamutes Pescando E pegando Olha pastor Deus abençoa Os mamutes Nesse povo Esse foi oitavo Chama na calanga Yoruba vai despescar Foi bom Pescaria é assim Rapaziada O cavalo não pode desanimar Uma hora Um covo pega bem Deixa eu mostrar aqui Pra rapaziada É a correção Da cioba Chegando É miudinha Mas É de botamão É primeir É primeiríssima Hoje o atoleiro Tá durbadíssimo Tem cioba Tem ariocó Saramonete Tem arachimbola Olha aí Rapaziada Olha elas Ô minha filha Você é uma delícia Chama na calanga É bem Foi bom Rapaziada E a melanota Dos mamutes Tem uma Tem uma paidegua Aqui dentro Uma cioba paidegua Essa é a graúda Dá-lhe joruba De a melanota Que nem de Leandro Fortunato De grão em grão De grão em grão Galinha Chama na calanga Muito bom Sem explicação Olha ela mamutinhos Minha filha Você é pré-histórica Que coi que é uma bonita de bobão Olha a rapaziada Olha a Cisa Azevedo Tem tanto prazer Cisa é a riada do atoleira moda mamute Gabriela Medeiros Do Belém do Pará Chama na calanga de marituba Chama a Gabriele Vamos soltar ela Rapaziada Vai se embora Vai se embora minha filha É estranho ou não é rapaziada Olha o zonhão dela O zonhão é em cima Qualidade é essa A girupa Pra histórica Essa é de outro planeta Isso é Isso é lagosta Alienígena Vai se embora minha filha Vai se embora Vai Vai Carreira danada Chama na calanga Agora a sapruta Tá pelo meio Foi bom rapaziada Pra melanota Olha Aí tem meia caixa de peixe Olha o Ariocão Roberto Sobreira Da Malpweb De Fortaleza Júnior Lima Meu parceiro Link de bairro Olha a noca Foi desse que tu comeu Esse noca Noca que tá fazendo CD do mamute Noca é bom Ali é madeira Ali é barabu O noca comeu desse peixinho Que isso noca Não tava podendo comer Todo tipo de peixe Foi noca O mamute Leirou pra noca Pra experimentar Foi desse noca Que aí o Ariocó Dali noca Chama na calanga Noca o estúdio de noca Rapaziada Em Camaragibe Chama na calanga E aperta a muro É cavalo de pau Caso é que tem menino É assim ó Chora logo Ó Reginaldo Pessoa Chama na calanga Da rádio Nova Timbaúba Dia 22 Mamute da Lax Arreia Juruba Olha o Pena Olha a patrocínio Isso é tão bom no atoleiro Também Isso é a segunda Mas é tão bom Farinha deu de canto De ferro Foi farinha E antes Antes logo agarrou Logo a A lambacha é graúda Caco de telha Se essa é minha Ninguém toma Chama na calanga E aperta a muro Vamos pro nono Melhorando Pus mamute Deus abençoando Olha a coisa linda Rapaziada Essa aqui é a Piraúna Isso é tão gostosa A carne é bem alvinha Mas é miudinha Vai simbora Vai minha filha Vai Ó pro mamudinho Vai simbora Respire Juruba Ei Juruba Respire É bem Daqui a pouco ela afunda Ela não é jeito pra respirar não Não é Juruba Foi bom rapaziada Mais um pouquinho Olha Chama na calanga Vamos pro nono